Fala pessoal, beleza? Hoje nós trataremos sobre contagem na Excel e mais precisamente como nós podemos fazer contagem com critério parcial de texto, ok? Nosso objetivo é, visto que a gente possui dados com o município e a UF aqui concatenados, como a gente consegue a partir de uma UF selecionada aqui, contar quantas cidades tal UF possui, perfeito? Perceba que eu não tenho um campo com a UF já reservada, já discriminada, ok? E isso para mim é um ponto de dificuldade. A gente possui aqui muitas maneiras de resolver, ok? Desde, por exemplo, obter um campo com a UF até a gente utilizar a função CONTE-SI sem obter este campo e utilizando o carácter Coringa, nesse caso aqui o asterisco. E também temos maneiras diferentes com outras funções que é de fato o maior objetivo aqui deste vídeo, perfeito? A gente diversificar as possibilidades que a gente de repente já conhece, ok? Para que a gente comece, né? Vamos aqui criar nossa validação de dados para que a gente consiga escolher as nossas UFs. Vamos supor que eu não tenho, né? Uma lista com as UFs em ordem alfabética. De fato, eu só tenho aqui os dados, né? Que eu vou utilizar, né? Para fazer a contagem. Como que eu posso rapidamente fazer a minha validação de dados? Olha só. Eu vou fazer aqui duas maneiras diferentes, perfeito? Para que a gente veja como que a gente pode também ter, né? Várias possibilidades para fazer esta validação de dados. Eu posso utilizar a função direita, utilizando, né? Aqui como primeiro argumento todo este campo e dizendo que eu quero os dois últimos caracteres. Eu teclo Enter e eu já tenho, né? Ali o despejo deste vetor, né? Aqui na coluna G com a UF de cada registro. Ok? Eu posso utilizar aqui a função único para que eu evite as duplicidades. Olha só que interessante. Já tenho, né? Cada UF sem repetição. E eu posso colocar em ordem alfabética, né? Com a função classificar e nem preciso neste momento aqui, né? Utilizar os seus argumentos opcionais que estão aqui entre colchetes e são três. Ok? Tclo Enter. Olha só. Eu tenho as UFs aqui. Beleza? Para seguir com isso aqui, eu posso, por exemplo, pegar esta lista, manter aqui e fazer a minha validação de dados. Posso pegar esta lista aqui, né? E colocar numa planilha. De repente, uma planilha de apoio e posso ocultar e fazer a validação. Ou eu posso, de fato, evoluir aqui um pouco, né? Na minha tratativa e colocar diretamente na validação. Sem obter uma lista à parte que venha a consumir células. Ok? Como eu posso fazer isso? Olha só. Eu vou utilizar aqui, né? Uma fórmula simples. Onde eu não emprego a função, eu vou colocar aqui, né? Uma missão, uma referência a este intervalo. Perceba que eu utilizei aqui, né? O joguinho da velha e ele referencia, né? Uma matriz despejada. Perfeito? Teclo F9. Olha só o que eu tenho. Eu tenho a expressão textual aqui daquele meu vetor, que está na coluna G. Então, eu vejo aqui, né? Cada valor que está aqui consumindo células, eu vejo aqui como um vetor de fato. Onde eu tenho cada linha separada por ponto e vírgula. Perfeito? Como que eu posso, então, proceder para que eu faça a minha validação? Olha só. Isso aqui, eu vou tirar, né? O sinal de igual, a abertura de chaves e o fechamento. Ok? Lembrando que eu posso fazer listas, mas eu posso embutir também direto na validação. Eu vou, então, pegar aqui este texto, certo? E meu objetivo aqui é apenas substituir as aspas. E o que sobrar, eu pego e insiro na validação. Como, de repente, eu posso ter algum receio de ter aspas em outras células, né? A exceção desta aqui. Então, eu faço a seleção desta célula e de mais uma outra. E eu vou substituir, utilizando o Ctrl U. Isso aqui me garante que apenas neste intervalo das duas células, eu terei a substituição. Eu coloco aqui aspas, vou trocar por nada e eu já tenho o meu resultado. Então, isso aqui já pode ir para a minha validação. Olha só. Vem para cá, vou inserir a validação, ok? E eu vou criar uma lista aqui com valores fixos e diretamente colocados na própria caixa de diálogo da validação. Perfeito? Olha só. Já tive a minha validação pronta, beleza? Se a gente quisesse, por exemplo, fazer a mesma coisa e a gente não possui essas funções de matrizes dinâmicas, como único, e classificar, a gente poderia simplesmente fazer o seguinte. Olha só. Eu posso aqui criar um campo com o nome UF. Posso vir aqui e extrair cada UF individualmente, ok? Este campo aqui agora eu posso, por exemplo, é apenas uma alternativa. Vim para cá, colar valores. Posso remover duplicatas daqui, certo? Vou marcar aqui um OK. Tive as minhas UFs, certo? Agora eu posso fazer a seleção disto aqui e ordenar de A a Z e eu tenho a mesma lista. Olha só aqui. Perfeito? E aí é bem simples. Eu posso aplicar aquele recurso de conseguir referenciar com fórmula a minha lista, tecla F9 e daí remover as chaves, o sinal de igual e as aspas e colocar a minha validação. Perfeito? Então, é mais uma alternativa. A solução mais simples a se pensar seria, de fato, utilizando a função CONTE-SE, ok? A gente indica que neste campo a gente quer contar quando a gente tiver um conteúdo que possua qualquer coisa e, ao final, há um dado federativo aqui selecionado, ok? Como eu acabo aqui com a H4, que é a célula que referencia a minha UF, então, eu tenho com certeza aqui a indicação que o meu conteúdo vai encerrar sempre nesta UF. Então, isso elimina qualquer risco de eu encontrar no meio da célula ou no início a UF e acabar de forma equivocada fazendo a contagem. Olha só. Tive o resultado que foi aqui 102, ok? Lembrando que aqui o objetivo é mostrar como a gente contar um texto, né? partindo de um critério parcial, ok? E a gente entende que não teria este campo que eu coloquei aqui apenas para ajudar a gente a inserir a validação de dados. Se a gente tiver um campo, obviamente, a gente pode contar diretamente no campo a nossa UF desejada, ok? Então, a gente precisa ignorar que este campo existe, que foi apenas ilustrativo e a gente conseguir extrair com o conteúdo original, sem qualquer separação da UF em campo específico, beleza? Então, para dar prosseguimento aqui, a nossa segunda possibilidade seria fazermos o seguinte, olha só. Eu vou utilizar a função direita aqui neste campo e extrair dois caracteres. Como a gente fez aqui, né, na nossa fórmula com a função direita, né, anteriormente, a gente vai obter uma relação grande, uma lista grande, um vetor, né, com todas as UFs, ok? E se eu pressiono F9 aqui, eu vejo, né, tudo que eu obtenho, olha só. Todas as UFs, ok? Aqui, de fato, eu nem vejo tudo, na verdade, porque existe um limite de caracteres, né, a ser exibido. O nosso resultado é mais do que 11 mil caracteres, porque são mais do que, né, 5.500 municípios, beleza? Mas entendendo que aqui eu vou ter cada UF separadamente, eu pergunto o seguinte, ok? Cada UF é igual a UF que eu desejo, ok? Quando eu avalio com F9 isso aqui, a gente já vê falsos ou verdadeiros, beleza? E aí a gente pode converter falso em zero e verdadeiro em 1. Aqui eu posso, por exemplo, né, pegar esta comparação, digamos assim, né, e eu posso somar zero e eu converto cada correspondência verdadeira em 1. E cada correspondência falsa, né, acaba virando um zero aqui. Então, se eu tenho tudo isso aqui, eu posso simplesmente agora somar, né, todo 1 entra na soma, né, e eu vou ter o meu resultado, olha só, vou somar aquilo e eu tenho o mesmo resultado, perfeito? A gente poderia multiplicar por 1, dividir por 1, subtrair zero, multiplicar por menos 1 duas vezes, né, enfim, são mais possibilidades. Em vez dessa soma também poderia ser uma função somar produto, ok? E em sua versão do Excel, considere eventualmente utilizar, né, o atalho Ctrl Shift Enter para encerrar esta fórmula, ok? Caso o resultado desejado não apareça. Uma terceira possibilidade pode ser com a função localizar, ok? Aqui eu vou dizer que eu quero localizar, né, este termo, um espaço, um ifem e um espaço, além da minha UF, ok? Onde, aqui, neste campo, perceba que eu estou concatenando um espaço, um ifem e um espaço com a minha UF, porque é um padrão aqui nos meus dados, eu sempre tenho esta terminação, ok? Quando eu avalio a expressão com F9, eu vou ter sempre erros quando eu não localizo, né, aquela minha UF em cada registro ali, né, e eu vou ter número quando, de fato, existe uma correspondência. Cada número aqui, né, vai expressar a posição a partir da qual acontece o termo pesquisado, ou seja, o primeiro espaço após o nome de cada cidade, ok? Então, feito isso, eu quero saber quando eu tenho, de fato, números aqui, né, em meio a esses erros. Eu posso utilizar a função enum, que vai retornar para mim verdadeiro, quando, de fato, existe um número, ou falso, quando não existe, olha só. Com F9 eu vejo, eu tenho falsos ou verdadeiros quando a gente encontra a correspondência. Para que a gente consiga converter isso em 0 ou 1, né, falso 0 ou verdadeiro 1, eu posso multiplicar duas vezes por menos 1 aqui, ok? E agora eu percebo que eu tenho zeros ou uns. Cada um aqui representa uma correspondência, né, positiva. Eu localizei, de fato, a minha UF e esse aqui agora pode ser simplesmente somado. Olha só, tive o mesmo resultado, beleza? Você pode ter se perguntado, rapaz, se você utilizasse, em vez desse ifen com os espaços, caractere coringa, ia dar certo? Olha só, vou colocar aqui o caractere coringa. Vou teclar Enter. Obtivemos 696. E aí eu preciso investigar por que isso aconteceu, né? Se eu venho aqui e tento fazer filtro, se eu colocar apenas AL, olha só, AL, eu tive essa quantidade de registros total que equivale ao resultado da minha fórmula. Ou seja, a função localizar, ela não mostra pra gente, tem inteligência de enxergar isso como coringa. Ou seja, independente disso, ela buscou AL em qualquer trecho, né, de cada elemento ali. Perceba que se eu tirar aqui isso, é indiferente e eu tenho o mesmo resultado. Então, não adiantou aqui. E a minha sorte é que eu tinha sempre um ifen ali e um espaço antes de cada uf, ok? Eu vou retornar aqui pro resultado original e vamos seguir com a nossa última solução. Bem, e a quarta possibilidade vai ser com a função substituir, que é uma solução aí meio curiosa, e que serve pra gente perceber, né, como a gente tem, né, opções versáteis no Excel, como a gente consegue, né, ter muita flexibilidade nas nossas soluções. É uma solução que talvez a gente não pense, mas que pode também ser útil pra gente resolver este problema, ok? Como que funciona? Olha só, eu vou utilizar a função substituir pra dizer o seguinte. É, neste texto, eu quero que o meu texto antigo, que é na verdade, né, um espaço, um ifen e outro espaço, concatenado com a minha uf, que isso é substituído por nada. Olha só, feito isso, quando eu avalio com f9, o que é que eu tenho? Eu vou ter cada elemento ali, né, cidade e a minha uf mantido, ou eu terei a minha uf suprimida. Veja só, aqui eu tenho Alagoas, perfeito? Quando uma cidade aqui pertencer a Alagoas, eu não terei a minha terminação com espaço, ifen, espaço, e o al que representa a cidade, né, ali das Alagoas. Perceba, eu vou procurar aqui um registro, né, um elemento, onde eu tenho, né, esse, essa indicação, essa evidência positivamente verificada. Eu vou procurar aqui uma ocasião onde Alagoas, de fato, acontece e onde a cidade vai ficar isolada sem o termo AL. Eu vou só voltar aqui um pouco, vou fixar essa fórmula com um apóstrofo pra verificar a posição da primeira cidade das Alagoas. Olha só aqui, seria Maceió, né, que é a capital, é a cidade que ocupa a posição 17 aqui na exibição. Então, vamos voltar aqui, ok? Vamos apertar f9 pra localizar Maceió. Vamos lá, né? Cadê Maceió? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, e por aí vai estar aqui. Olha só, Maceió não tem o AL ao final. E pra que isso fique mais evidente, olha só, eu vou voltar, fixar aqui minha fórmula. Perceba como a gente pode ter, né, a gente pode ser convencido de que isso deu certo. Eu vou ordenar aqui de modo que AL apareça primeiro. Na verdade, um dos primeiros, né, me deixa aqui pegar pronto. Vão aparecer aqui em sequência. Olha só, vamos verificar novamente aqui. Eu vou avaliar com f9 pra gente perceber uma quantidade grande de cidades em sequência sem a UF. Olha só, começa com Maceió. Veja só, Arapiraca, Rio Largo, Palmeira dos Índios, e por aí vai. Sempre sem a UF concatenada aqui, beleza? Mas, pra que eu fiz isso? Veja só, lembrando que eu tenho aqui um vetor com cada cidade, certo? E que quando acontece aquela UF que eu escolhi, eu tenho um dado que é diferente do original, concorda comigo? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer, beleza, eu quero obter, né, uma constatação aqui. Quando cada elemento tratado pela função substituir for diferente do original. E eu sei que quando isso acontecer, quando houver essa diferença, é porque eu tenho correspondência exata. É porque eu tenho, de fato, aquela UF. Veja só, eu vou avaliar aqui com F9 pra gente perceber o seguinte. Olha, tudo isso aqui que é verdadeiro, representa dados onde eu tive as cidades com a UF de Alagoas. Ou seja, o meu dado tratado ficou diferente do original porque o termo AL sumiu, beleza? Então, isso aqui, agora fica bem simples, né? Eu posso converter isso aqui em zeros ou uns. Vou agora multiplicar por um, por exemplo. Me deixa... Na verdade, posso dividir por um, né? Dá no mesmo. Olha só, no F9 eu tenho os resultados aqui que me interessam. E depois, basta que eu faça a minha soma, ok? Olha só, fiz a soma. E obtive o mesmo resultado. Pra que a gente consiga conferir também. Espírito Santo, São Paulo, certo? Tenho aqui também Rio Grande do Sul e por aí vai. E desta forma a gente mostra mais possibilidades pra que a gente consiga fazer contagem com texto, né? Parcialmente ali inserido ou pelo menos com critério parcial em meio a um texto maior. Perfeito? Um forte abraço pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.